Homem-Aranha ou Homem de Ferro? Homem-Aranha! Spider-Brito ou Nathan por aí? Nathan por aí! O Dandy Poo, feio e horroroso, ou Renan Peká? Renan Peká! Seu irmão ou seu irmão? Neymar! Neymar ou Messi? Neymar! Neymar! Brasil ou França? Brasil! Brasil! Goku ou Medita? Goku! Pede pra galera deixar like! Deixa like!